Oi moores, tudo bem com vocês? Gente, a gente está aproveitando que a gente está aqui pelo shopping de Fortaleza de Guatimim e a gente veio dar uma volta aqui na loja As Kamikado pra gente ver algumas coisinhas aqui, os valores, tudo pra comparar porque vocês sabem que eu adoro comparar preço, né? Deixa eu tirar aqui um pouquinho E aí eu quero que vocês acompanhem comigo tudo que tem de maravilhoso nessa loja que é uma loja bem antiga que a gente já conhece, né Chi? Eu comprei muita coisa lá pra casa aqui e acompanha comigo, bora? Bora lá, galera! Oi moores, como eu falei pra vocês, queria mostrar um pouquinho pra vocês das coisas que tem aqui na Kamikado, olha que lindas, olha! Olha essas mantas, gente, que maravilhosas, que as cores mais maravilhosas, hein? Estou na promoção, olha! R$139,99 por 100 Gente, eu sempre enchei a Kamikado linda, sempre gostei dessa loja Olha esses cheirinhos Já comprei várias coisas aqui, super indico, muito boa mesmo Olha que lindo, revisteiro R$100,00 Olha que fofo Olha isso Olha esses kits aqui, gente, imitando um jeans Olha que lindo Essa loja Essa loja, ela tem tudo quanto é lugar, né? Essa é a de Fortaleza Mas ela tem lá em São Paulo, já fui muitas vezes na de São Paulo Maravilhosa, olha isso Jogo de toalha de banho, com certeza, acho que... Olha isso A grossura dessas toalhas, amor Olha esses kits Eu amei esse kitzinho de vaso Eu acredito, eu não sei, mas acho que é um só, né? Deve ser um só Olha Eles tem muita variedade de velas Olha, gente, pra quem gosta de vela, eu amo Eu acho lindo Esses cheirinhos aqui também, olha Eles tem umas embalagens super bonitinhas, sabe? Olha só que lindo Olha isso Ai, gente, olha essas toalhas A grossura da toalha, gente Pelo amor de Deus, parece mais uma coberta, né? Mas é maravilhosa demais, né? Fala sério Olha a grossura disso Olha essas latinhas, que fofa Moedor Esse aqui de porta pudim Esse joguinho por R$179,90 Essa parte de cristal, gente, fala sério Olha isso Deixa eu gravar um pouco de longe, porque acho que tá meio escuro, né? Olha isso Olha essas corujinhas, que maravilhosa Gente, hein, olha isso, olha Nossa A parte de decoração deles não tem pra ninguém, olha isso As almofadas, ó Gente, olha esses negocinhos cesto, que lindo Com essas almofadas pra decoração Com essas almofadas pra decoração Lindo, 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 né? Olha essa garrafa Ó Ai, jogo americano De R$19,90 por R$10,00 Olha, gente, que lindo R$10,00, olha Fofinho, né? Kit de prendedores, de roupa Olha essa boleira, que linda Eu amo esses puffs, gente Olha que lindo Olha esses cestos Olha esse puffs, que maravilhoso Olha esse puffs, que maravilhoso Ah, meu Deus R$499,99 R$99,00 R$15,00 Mas são lindos, né? Olha isso Ai, olha isso Ai, olha isso, gente Isso aqui é legal, ó Levar assim, gente Pra montar, sabe? Aqueles pratos Chega em casa, vocês montam os pratos Lindo, né? É artesanal Olha esse tapete Ah, meu Deus Tem coisas lindas aqui Olha isso E aqui tem um kitizinho menor, ó Lindos, lindos, lindos Olha Amor, você viu as formas de pudim que tem aqui? Olha, gente Olha Cada um, R$20,00 O meu, que eu tenho em casa, eu comprei aqui Tem muitos, muitos, muitos anos, gente Isso aqui, ó Tem um Olha lá Esses kits de tábuas, de colheres de pá, olha Meu Deus Não, essa é uma loja que você fica doida Olha isso Gente, coisa nem precisa deixar de enfeite, é o que mais tem, né? Ai, meu Deus do céu Aqui não tem como não pirar, não Olha isso Olha Aqui é a mulherada chegar e ficar Meu Deus Meu Deus Olha isso Tá vendo? Pra você servir os amigos, olha Toda parte, gente De Ó Chaleira Panelas Eletrodomésticos Olha isso Ai, que fofa R$10,00, ó As canequinhas Tem de tudo que vocês imaginarem De tudo, de tudo, de tudo Olha isso Formas As melhores panelas As melhores formas Olha isso Não, dá uma olhada nisso, gente Meu Deus Olha essas formas Olha essas panelas Olha Achei um jogo de panela aqui o valor R$720,00, ó Vem cinco peças essa Maravilhosa Eu tenho um desse, gente Uma dessas Só que é aquela beijinha, sabe? Comprei e paguei esse valor na época Faz muitos anos Acho que Antes de eu vir pra cá Tem uns quatro anos já Já tá toda arriscadinha Olha esses copos Achei lindo Aqueles são copos coloridos Olha, amores Que lindos Olha esse De vidro Olha, 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 olha Gente do céu Não, eu vou falar a verdade pra vocês Eu fico doida Olha isso Olha Cada copo Gente, olha isso Meu Deus Não vou nem colocar a mão Deixa aqui quietinho Olha isso Ai, vou falar pra vocês, viu? O que falta pra nós é din-din Porque, olha Gosto a gente até tem, né, gente? E eles fazem tudo em dez vezes, olha aí Olha isso Gente, eu comprei garrafa aqui também, assim, ó É que quem assistiu meu outro vídeo Sabe que é um vídeo nosso aqui que eu comentando, né? Que ali em casa quebra muita coisa Mas eu já comprei muito nessa loja Muito Mora, e esses filtros? Vamos levar um desse? Que lindos Mora, eu tava falando pro pessoal que a gente já comprou muita coisa aqui, né? Muita coisa Meu Deus, olha esses copos Ah não, gente, eu vou falar pra você Olha, amores Não, você viu aqueles coloridos? Olha aí, dez reais É a unidade? Então, às seis das sessenta Será que esse daqui também tá o mesmo preço? Não, maravilhoso, maravilhoso Olha, com as garrafas Ah, amor, tem a cafeteirinha ali, gente Olha esse daqui, Tiago Eu já levaria esse aqui, ó Um de cada Amor, você viu, ó Olha as cores, Ti? Lá, lá, ó As garrafas? Vamos lá, peraí Peraí que a gente vai lá Ó, nós foi mostrar pra mim Olha, gente, que lindo, tá? De promoção, ó Trinta reais por quinze reais Olha que lindo É o jogo de formas mini cupcake Olha que formas lindas Lindas E as travessas também, né, amor? Você gostou? Então, e você viu o tamanho dessa? Olha isso E era de setenta, ó, tá vendo? E dessa marca, gente Pensa numa marca boa essa, a Brinox, viu? Tem o... Amor, essas panelas também, você viu? Ó, sessenta reais a frigideira A panela Não, essa loja é um sonho, gente Vou falar a verdade pra vocês Olha os faqueiros Não, você viu, né? Olha a grossura disso Vale super a pena Vale você economizar E comprar, assim, uma peça Que você vai ficar, tipo, muito, muito, muito bem É aquilo que eu falei, gente Aqui tem muita coisa maravilhosa, linda Olha aqui a parte de decoração Ai, amor, olha isso Ai, que lindo Nossa Olha, Tiago Esse Amor, olha isso Que lindo, amor Olha, Tiago Que lindo Esses potinhos Tudo pra pet, olha Olha, Tiaguinho Pra dar água e comidinha pra eles Pra dar comida e água Ai, gente, eu fico doido Eu falo pra vocês que eu fico doido Olha isso, ó Gente, me desculpem Se eu não estiver gravando perfeitamente Mas é porque é muita coisa Muita, 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 muita coisa Então, olha isso, Tiago Baratinho Baratinho Depois nós vamos Antes dela ir embora A gente vai ver Não, olha essa parte do Mickey, Tiago Tiago, dá uma olhada nessa parte do Mickey Vê se dá pra ficar doida Gente, olha isso Olha essas colheres, Ti Eu confesso que eu só tinha visto, gente Na internet isso aqui Eu não tinha visto ainda pessoalmente, não Ai, meu Deus do céu Eu vou morrer agora Amor Me segura, pelo amor de Deus Que eu vou morrer Não, eu vou morrer O que que é isso? O que que é isso? Gente do céu Amor, eu não vou falar valor Porque a maioria das peças Não estão com valores E eu não quero ficar incomodando as meninas Elas estão atendendo o cliente Pra não atrapalhar Amor, tem como você ver só o valor desse baldinho pra mim? Tem aqui, ó 40 reais só Acho super barato, gente Eu preciso ganhar din din Amor do céu Olha isso A gente vai economizar em outras coisas, amor Pra gastar só com isso aqui, ó Só com a parte da Disney Olha isso Ai, meu Deus do céu Amor, ela dá Coca-Cola Não, não dá, gente Não dá Vocês tem que ir numa camicada mais perto de vocês Não tô fazendo propaganda pra ela, não Mas assim Tipo, vocês que gostam de coisas fofinhas Vão? Tá bom? Vão Olha isso Amor, eu amei essas da Coca-Cola Olha isso Olha aqui Pega esse suporte pro pessoal ver Olha isso, gente Não, dá uma olhada Olha pra você colocar numa área de gourmet Amor do céu Não, tudo aqui é pra área gourmet, gente Olha essas latinhas Pra vocês colocarem na área de gourmet Olha isso, amor Põe uma prateleirinha lá fora E enche de coisinha da Coca Bom, gente Olha até o negócio a gente põe na mesa Ai meu Deus do céu Gente, me desculpa aí a minha euforia Mas é porque Não sei vocês Mas eu sou apaixonada por coisa de casa Não sou amor Eu já falei aqui no canal E é verdade Eu troco uma roupa Pela... pra comprar Gente, e esse cesto Eu tenho um cesto, gente Que eu comprei na Kamikado É de roupa Eu uso pra colocar roupa suja É, pra colocar roupa suja E eu comprei exatamente há sete anos aqui na Kamikado Sete anos tem o meu cesto E ele é desse material aqui, ó O mesmo material Só com o meu marrom Vocês que me acompanham no Instagram Já devem ter visto Amores, eu vou virar aqui pra acabar o vídeo pra vocês Porque essa loja Ela é simplesmente Maravigold E ela tipo Vocês precisam ver É como eu falei Não estou fazendo propaganda Pra loja Mas estou fazendo propaganda pra vocês Que estão aí, ó Doidinho atrás de coisa bonita Pode ir Pode ir na Kamikado Que vocês vão se apaixonar Olha isso Olha isso Eu falei pro Onof Vamos lá na Kamikado Dar uma olhadinha Se tiver coisa bonita Eu vou gravar pro pessoal Mas tipo Eu já vim com a certeza Que eu ia gravar Porque eu conheço essa loja Há muitos anos Sempre comprei aqui E tipo Conheço, gente Olha isso As máquinas de café Não, olha só Olha 399 399 399 Essa aqui o Onof nem viu Que ele está doido por uma máquina dessa Linda, linda, linda Mores Esses copos Maravilhosos Por 8,99 Olha isso O tamanho desse copo Nossa Gente Maravilhoso Esse é um pouquinho menor 10 reais É que os modelos deles são bem bonitos Olha isso Eu tinha um jogo de copo desse Meu quebrou tudo Jesus Olha isso Não, dá uma olhada nesse aqui Olha isso Tô gravando bem de pertinho, gente Que eu tô de máscara Minha voz vai sair baixa Se sair vocês me desculpam, tá bom? Que eu tô gravando de máscara Coloquem o fone de ouvido aí Olha Não, olha esses jogos Meu Deus Ah não, gente Muito lindo Muito lindo Olha isso Olha Ai, que lindo Meu Deus Meu Deus Tá ali tomando uma aula sobre a maquininha de café nesse prazo E a loja é simplesmente magnífica, gente Maravilhosa Já já vou finalizar o vídeo pra vocês Espero que vocês tenham gostado, viu? Porque eu Porque eu Não vou nem falar, né? Olha isso Olha isso Esses paninhos maravilhosos Olha Olha Aqui são um São dois paninhos, ó Só que muitas coisas não tem valor E aí, né, amores Mas vale a pena conferir Vale a pena conferir Porque São coisas lindas, viu? E aí, mãe Bora finalizar o vídeo Tiaguinho E aí, mãe Vou finalizar o vídeo Querendo levar tudo isso pra casa, cara Você não tem noção Tiaguinho Trabalha bastante Dá bastante dinheiro pra mãe de presente, tá bom? Não querer, gente Eu já sei que eu não queria pedir a das mães Olha, Tiago Pode comprar isso aqui pra mim Não, pode deixar que eu vou comprar, galera Tiago Dá só uma olhada nisso, ó Eu me apaixonei, gente Por isso Olha isso Até o final do ano Eu vou comprar isso aqui pra mim, gente Escreve o que eu tô falando pra vocês Eu vou voltar aqui Eu espero que tenha, né, Ti? É Só pra comprar essas coisas do Mickey Porque eu amei Amei Eu amei, Tiaguinho E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa bastante like aí Venha conhecer a sua loja maravilhosa Fica aqui em Fortaleza Mickey do Shopping Batemim E Um grande beijo Se inscreve no canal Deixa like Até o próximo vídeo Tchau